Pessoal, seguinte, se por um lado a gente está de olho no número de pessoas que estão dentro dos supermercados, por outro, o Procon está de olho nos preços de alguns produtos que estão mais caros nos últimos dias. E o órgão agora quer saber se esses novos valores têm relação ou não com a quarentena. Nas alturas, o preço do feijão tem desagradado o consumidor. Virou o vilão da compra nessa primeira quinzena de abril. Nesse mercado, saltou de R$ 4,69 para os R$ 9,29, uma alta de quase 100%. Está um absurdo isso. Eu não concordo com esses preços abusivos dos mercados agora. A explicação, segundo especialistas, está na entre safra do grão. O período coincidido com a pandemia do novo coronavírus desestabilizou todo o mercado e nem foi possível segurar os preços. No geral, a cotação média também subiu pela balança, oferta e demanda, com alguns produtos que chegaram a faltar nas prateleiras. Entre os pequenos reajustes, o leite foi o que mais subiu na média. Preços atuais entre os R$ 3 e R$ 5. Nós temos recebido denúncias, sim, nós estamos notificando esses mercados para eles apresentarem as notas fiscais de compras e de vendas desses produtos. Principalmente o consumidor tem ligado bastante do preço do feijão e do leite. A gente vai verificar a documentação depois que a empresa apresentar se tem um aumento possível de preço ou se simplesmente houve um acréscimo em decorrência da safra ou da lei da oferta e da procura. A cara de espanto da freguesia tem se tornado comum nos supermercados ultimamente, principalmente quando se vê altas como essa do feijão. Agora o problema é que ninguém sabe como vai ficar daqui para frente, se os preços vão cair ou subir de novo. A gente não sabe como vai ficar a distribuição, se vai elevar os preços, a gente não tem nada certo ainda. Nessas circunstâncias em que a prioridade é o isolamento social, a dica do Procon é para que o consumidor tente fazer consultas online de preços e se encontrar na gôndola aquele valor abusivo, tem que denunciar. Ela pode denunciar através do e-mail regional.pprudente, rogoprocon.sp.gov.br, também tem nas redes sociais rogoprocon.sp ou se for da região administrativa de Presidente Prudente, essa turma que atende as 96 cidades pode ser pelo rogoprocon.spnrpp, que quer dizer do Núcleo Regional de Presidente Prudente. Informação importante é justamente para você usar as redes sociais e também denunciar abuso.